Salve, salve galera, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal com o primeiro vídeo de novidades do NBA 2K19 Fogos da minha rua, finalmente! Finalmente estamos aqui com o primeiro vídeo da sessão de vídeos que vai ter agora daqui pra frente até o lançamento do 2K19 Com todas as novidades, gameplays, novidades do gameplay, screen, enfim, overall, tudo que tem direito Que eu sempre faço aí do lançamento do jogo da 2K, que é o jogo mais jogado aqui do canal, beleza? Primeiro, nesse vídeo vamos falar de data de lançamento, capas, trailers, iniciais e tudo que tem direito, certo? Vamos começar falando do lançamento do jogo da primeira capa, que é essa que vocês já estão vendo Que é uma capa linda demais, linda demais essa capa, mano Eu normalmente não costumo comprar jogos físicos, já faz algum tempo, mano, comprar jogos físicos pra mim não rola Mas, cara, quando eu vi essa capa, eu queria ter no meu armário aqui, tá ligado? Parada aqui na minha frente pra eu ficar vendo todo dia Que capa linda, irmão, eu fiquei usando essa capa como wallpaper por algum tempo, cara Capa linda do LeBron, tenho que dizer Versão de aniversário, como vocês estão vendo, 20 anos de NBA 2K E, cara, versão de aniversário, 2K, eu espero que você tenha cagado o 2K18 Pra arrebentar no 2K19 versão de aniversário, mano Porque, versão de aniversário, vocês tem que caprichar, tem que ficar pra história essa versão Então é por isso que tem o LeBron James na capa, certo? Vamos começar aqui com alguns detalhes da capa que a gente já tem As capas, as 3 capas que nós já temos, vou mostrar as outras 2 daqui a pouco Elas escondem algumas coisas que podem ou não estar relacionadas ao Michael Hill Na minha opinião, estão relacionadas E eu já vou falando pra vocês, que vocês me digam aí se estão ou não relacionadas, certo? Primeiro, temos aqui algumas coisas sobre o LeBron James Não sobre o jogador, mas sobre a vida do LeBron O que é muito importante no conceito do Michael Hill Que vocês lembram, né? No 2K17, 2K16 Todas as capas escondiam coisas que eram relacionadas ao Michael Hill, né, cara? Então é uma coisa que a gente tem que ficar de olho com certeza Que desde lá elas vêm aí botando isso na capa Pra gente sempre ficar ligados aí no Michael Hill, beleza? Temos aqui então algumas palavras que estão sempre relacionadas ao LeBron James Equality, a promessa que ele fez, Chozen One, King Algumas palavras aí, ó Eles vão saber o seu nome, que é o slogan do jogo, certo? Eles vão saber o seu nome ou eles vão saber quem você é, né? Você pode interpretar dessa forma É claro que tem a ver com o Michael Hill, com certeza A segunda capa é a capa do Ben Simmons Que a gente vai dar uma olhada também É a capa que vai ser vendida somente na Austrália Se eu não me engano, né, de onde ele veio Tem aqui um canguruzinho que remete aí ao Ben Simmons Tem Melbourne, o nome da cidade Loyalty, Family novamente Austrália A bandeira da Austrália, na verdade Young Price, que é o jovem príncipe, né? Triple Double Enfim, First Peek Tiger Enfim, tem vários aí Então, cara, Next Enfim O número dele E eles vão saber o seu nome novamente E a terceira capa do Janus Atetocompo, cara Geek Freak Que é a besta grega Tem um legado do pai, né? Father's Legos É o legado do pai? É isso, né? Acho que sim O número dele Arise Enfim, Family novamente Enfim, All Star Loyalty novamente aqui escrito A capa traz esse tipo de coisa pra gente Esse tipo de easter egg aí Das últimas capas do 2K As três capas são relacionadas à vida dos jogadores Não só ao cara dentro de quadro Mas também à vida do cara Como vocês veem aqui também Tem a bandeira da Grécia, tá ligado? Fala lá da Grécia o tempo todo Enfim Eu não tô dizendo que vai ter seleções Mas não é isso que eu tô dizendo O que eu tô dizendo é que Provavelmente o Mike Carrillo Vai ser algo pessoal Algo relacionado fora de quadra aí Que a gente vai ter Talvez, sei lá Algo parecido com a história do Spike Lee Quem sabe? Que foi uma história bem pessoal Uma história de família Não sei Pode ser algo mais aberto Mais relacionado à vida do jogador Que você tem que fazer o seu nome Provavelmente Vamos falar agora do lançamento do jogo Falar aqui do lançamento do jogo O jogo vai ser lançado no dia 11 de setembro 11 de setembro Daqui, sei lá Quantos dias? Então hoje no dia 25 Vamos até o dia 31 Deixa eu ver Vamos até o dia 31 Então tem mais 6 dias Com mais 31 de agosto 6 Com mais 31 37 Com mais 11 38 58 dias Mais ou menos Menos de 60 dias Pro lançamento Do 2K19 Tá muito perto E quem comprar na pré-venda Como vocês já sabem Vão poder jogar 4 dias antes No dia 7 de setembro Que é 7 de setembro Como vocês já sabem É feriado no Brasil Então bom dia Pra você comprar na pré-venda E jogar o feriado todo O lançamento do 2K19 J Vai ter legendas em português? Na Steam Tá dizendo que não Tá indisponível A gente não sabe Pode ser que sim Pode ser que não Eles não falaram nada Mas se tivesse Eu acho que eles já teriam falado Então aqui Na Steam O preço tá 119 O preço do jogo Certo? A versão normal Que é a versão da capa Do Janus Atleto Company A versão 100 presentinhos E a versão premium Tá 190 A versão do Lebron James Aqui Na Steam Certo? A versão digital Lembrando que não é a versão Física não Na PSN A versão digital premium Tá 349 E a versão normal Tá 249 Certo? 100 reais aí de diferença E na Xbox Live Também a mesma coisa 249 a versão normal E 349 a versão premium Cara E o que me espanta aqui No caso É que a versão premium Na Steam Que é a versão PC É mais barata Que a versão normal Do console Isso é muita mancada Né mano? É foda Falar um pouquinho Do que vem na versão premium Que é a versão do Lebron Vem 100 mil VC Como você já sabe Vem 100 mil VC É muito interessante Pra quem não quer começar Sofrendo pra caramba Na carreira E aí A escolha que cada um faz Certo? 50 mil pontos Do My Team 20 pacotes do My Team 10 pacotes do My Team Aqui Cartas do My Team Safir do Lebron E do Gênesis e Teto Compo 5 morais de temas Do Lebron Para o My Cut Que é aquela quadra Que tem lá no teu apartamento Desenho do My Cut Do Lebron E uma E isso aqui Que é o mais interessante Além do VC É claro né Uma coleção do Lebron Cara De vestuários Ou seja De camisas E provavelmente Shorts também E 25 pares de tênis Mano Vocês sabem que tênis No Tio K É um bagulho caro Quando tu quer comprar Pra jogar no My Park Então Já começar com 25 tênis Do Lebron E o Lebron tem uns tênis Da hora né É interessante Essa versão aqui Premium Eu gostei bastante A última Não teve tantas coisas assim De vestuário Eu comprei mais Por causa do VC Mas dessa vez Tá me interessando Essa vestuária aqui Do Lebron Principalmente pra jogar No online aí Logo de cara Certo? A versão normal Vem com 5 mil VC E 10 pacotes de My Team Entregue em uma semana Eu acho que é pra quem Comprar na pré-venda Se eu não me engano Olha Versão de edição Disponível em 7 de setembro Enfim Requisitos mínimos Aqui pra PC Enfim Enfim galera É isso Esse é o lançamento Agora que a gente vai ver Vamos dar uma olhada No trailer A 2K já lançou Dois trailers Do 2K19 Vamos dar uma olhada Nos dois Eu vou botar pra vocês Agora Edição Coloca aí E daqui a pouco Eu volto pra cá Pra gente acompanhar junto O trailer E eu falar um pouco mais Beleza? Bota aí produção Próximo Como podem ter sabido Como podem ter sabido Como podem ter sabido Como podem ter sabido A eleven c HARIRADU A newborn son E um 16-year-old hero Sacrifindo para os outros Quando a 3-3-0 Como podem ter sabido Como podem ter sabido His drive His poder Degenerations He inspire É ele even human There's no limit To his fire Como podem ter sabido A heartache Ele enduizou De um choque Eu fui fora Ele fez Perseverança A CIDADE NO BRASIL 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 Que isso mano, tá muito linda Bom, com certeza tem tudo a ver com a história do Michael Hill Não tem porque eles dar foco nisso Se não tem a ver com a história do Michael Hill Se for uma coisa só dentro de quadra Como foi o TK18 A gente teve só cenas com aquela japa lá Com aquela asiática E aí cenas no escritório E aí cenas, sei lá De jogadores visitando a gente pra falar de coisas aleatórias Como pescaria e jogo de videogame Ah, como você jogou com tal jogador Aleatório, não era a vida do cara A gente não soube nada da vida do cara Além do que ele era um DJ E, sei lá Deu uma sorte do mundo Que ninguém tem Jogou três jogos e foi parar na NBA Tá ligado? Então, a história do TK18 foi uma merda Tipo, desculpa a palavra O Family Friend é YouTube Mas foi ruim né mano Foi ruim a história do TK18 Agora A versão de aniversário tá focando No legado e na história fora de quadra A gente já pode ver Então, eu espero que seja algo bom né mano Vamos ver aqui o próximo trailer Que é o do Antetokounmpo Que também fala Do pessoal do Antetokounmpo Inclusive a mãe dele Que está narrando Se eu não estou enganado Ah não Antes da gente ver Produção Dá um corte aí Coloca o trailer completo pra vocês verem Depois eu volto analisando né Claro Bota aí produção Antes do Antetokounmpo 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 É isso ai, estou de volta, vamos lá ver então Antes do fenômeno Antes do freak E all star Antes dos bucks Antes da ascensão, antes do crescimento Antes de criar asas Ele era só um garoto com um nome Tá vendo, antes de tudo Então tá focando na história do moleque Tá mostrando a foto do moleque criança Então com certeza tem a ver Com a história do Mike Arrimel Não é possível que eles vão fazer tudo isso Pra botar um moleque DJ de novo E nada a ver aleatório Jogando um jogo na quadra lá na rua E virando uma estrela da NBA Eu acho que vai mostrar O relacionamento de família Ou um relacionamento criando um legado Desde pequeno, né mano, pra chegar lá na frente Mostraram isso do Lebron E agora estão mostrando isso do Antetocampo também Ó o nome que dei a ele Ó o nome que dei a ele O nome que hoje é conhecido no mundo todo Ó Mais uma vez Essa capa do Antetocampo também tá maneira Enfim Deu pra entender tudo que eu quis dizer Eu sei que eu posso parecer um pouco empolgado Mas é que assim Eu me deixei empolgado no Mike Carrera aqui no TK19 Porque é uma versão de aniversário, mano Eles tem que acertar na versão de aniversário, mano Eu acompanho a TK19 quase 10 anos Tá ligado? Ele tem que acertar Elas tem Tem que acertar Na versão de aniversário, mano Pelo amor de Deus Certo? Então é isso, cara Sei lá, já falei tudo que eu tinha pra falar Ah, não vou esquecer de falar do Prelude O Prelude é a versão de demonstração do jogo, né O Prelude vai ser lançado no dia Anota aí 31 de agosto 31 de agosto o Prelude vai ser lançado nos consoles Playstation 4 e Xbox One, né Não sei se vai ter pras versões mais antigas de console Mas com certeza não vai ter pra PC Isso eu já sei, né Porque em nenhum ano lança pra PC O Prelude, então No dia 31 de agosto Com certeza vai ter aqui no canal Fica ligado, beleza? Então é isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo aqui Falando sobre o NBA TK19 Como o vídeo já ficou com uns 15 minutos Eu não vou falar sobre as skins que já lançaram Sobre o overall e nada disso No próximo vídeo eu falo mais sobre as skins Falo um pouco sobre o overall Que já tem o overall de todos os jogadores E falo também das novidades do gameplay, beleza? Eu vou ficando por aqui, então Não esqueça de fazer aquela avaliação maneira do vídeo Dá o like, manda pro teu amigo aí Que gosta de TK Fala pra ele que o TK tá voltando O TK19 vai ser lançado E vai ser melhor que o TK18 Com certeza E é isso Deixe seu comentário aí Valeu E fui!